Essa imagem você já viu. A comparação entre o pulmão de um fumante com o de uma pessoa que não fuma. Hábito que se torna um vício para muitos e um grande incômodo para outros. São os fumantes passivos, que sofrem consequências na saúde mesmo não sendo adeptos do cigarro. Um dado recente do IBGE mostra que pouco mais de 17% da população do Espírito Santo é composta por fumantes. O que assusta também é o aumento da incidência de câncer de pulmão entre aqueles que não fumam. Foi o que aconteceu com Dona Sulenita. Um câncer se desenvolveu no pulmão direito sem nunca ter fumado. Desde meus 19 anos, quando eu comecei a trabalhar, então naquela época funcionários fumavam dentro da sala normalmente. Então no local que eu trabalhava, eu trabalhava com três fumantes. E era um cigarro atrás do outro e com isso a gente acaba sendo fumante passivo. Há três anos vive presa a tratamentos, remédios e não pode parar. É um tratamento meio doloroso porque as reações são muito fortes logo após a quimioterapia. Você fica uma semana ali até você se fortalecer daquele medicamento, que ele é muito forte. Aí durante esses três anos eu fiz esse tratamento e hoje eu tomo um remédio, que ele é um medicamento de alto custo. Para a médica especialista, vários fatores podem contribuir para o desenvolvimento do câncer em um não fumante. A gente vê que tem outros fatores envolvidos, não só o cigarro. O câncer de pulmão, ele é o segundo incidência nos homens, mas é o que mais mata. Nas mulheres, ele varia de terceiro para quarta posição e ele é o segundo que mais mata. Ele perde apenas para o câncer de mama. Aquele vapor que as mulheres ficam expostas o dia inteiro, de fritura. O uso de incenso, aqui uma peculiaridade brasileira é o salão de beleza, esses produtos de alisamento, essas toxinas. Essas pessoas que pintam carro ou pintores mesmo de parede, tudo contribui para que haja esse aumento do câncer de pulmão. Dona Sulenita lembra que a educação pode evitar um grande problema no futuro. Que isso passa a ser de exemplo para essas pessoas que fumam, porque eles tomam consciência de que o mal não está fazendo só para eles, mas mais para quem está ao redor.